E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech jovens vamos para atualização do System Y plugin System Y plugin muito muito importante para o seu celular tá e você já desce aí escreve no canal ativa o Sininho das notificações e vamos lá jovens vamos atualizar aqui o System Y plugin já vou atualizar ele aqui e já vou adiantando para você está apenas Hyper OS apenas celulares com mais de 4 de 6 GB de memória RAM tá jovens isso aí eu não sei o porquê tá dessa limitação Ok não sei porquê dessa limitação mas essa limitação está acontecendo beleza vou deixar ele aqui de lado aqui e vamos atualizar aqui no Red Note 12 também tá jovens o System Y plugin como eu já falei ele é muito mais que só o centro de controle beleza ele cuida de toda modificação de toda modificação que é que a meu ai que a Hyper OS tem em cima do sistema tá nós estamos falando aqui nós estamos falando aqui da versão 15.0 2650 tá eu vou deixar na descrição e é isso jovens não tem onde correr é Hyper OS aparelhos com 6 GB de RAM ou superior tá aqui eu vou estar instalando ele aqui também no meu Redmi Note 12 porque meu Red Note 12 tem 6 GB de memória RAM tá e o Ciro mas ele deixou Blur na central de controle não jovens eu tô usando o kernel SU tá e no kernel SU eu tô usando o módulo de low RAM que o blindado fez tá então por isso que tá com Blur na central de controle jovens a versão do System Y plugin ela nem traz e nem tira a Blur ela pode até sim tá se ela tivesse essa modificação trazer o Blur para central de controle ela podia fazer isso mas nós sabemos que dentro da System Y do celular de low RAM o Blur não vem então é por isso que ele não funciona no Blur tá é outras coisas jovens vamos fazer um teste de segurança aqui eu não tenho eu tô sem sem bloqueio de tela nos dois dispositivos tá ó notificações e barra de status nós temos aqui três ícones é porcentagem da bateria não tivemos mudanças tá no System Y plugin mas só de ele está funcionando eu já fico 100% satisfeito e eu vou falar com vocês eu tô no Xiaomi 12T Pro eu tô no Xiaomi 12T Pro na HyperOS China né na dev China e eu posso garantir para vocês tá maravilhoso esse plugin tá ele tá deixando o sistema muito mais otimizado assim mas como o plugin vai deixar o sistema otimizado jovens o plugin é como eu disse ele é um aplicativo que faz que gerencia essas modificações na HyperOS em cima do Android então ele estando bem otimizado ele funciona ele vai deixar o sistema bem otimizado nenhum aplicativo tá no seu sistema por acaso jovens é muito importante que vocês entendam isso nenhum aplicativo está no seu sistema por acaso tá bom jovens o link do aplicativo vai estar aí na descrição tá pode baixar para baixar no dev upload jovens é muito simples tá você não pode estar usando vou mostrar para vocês aqui tem muita gente que ainda faz confusão tá então eu vou entrar aqui no meu canal aqui meu canal beleza olha só para você baixar aqui no dev upload é bem simples tá você simplesmente vai vir mais mas tá vai até o link da descrição certo eu vou baixar aqui ó vou clicar em qualquer link ele vai me direcionar use o Google Chrome não use bloqueador de anúncio tá é simples assim ó beleza você vai rolar até aqui ó gerar o link de download vai clicar ele vai fazer uma contagem certo é simples demais gente clica em link gerar link você vai rolar de novo até embaixo e vai fazer o download pronto ó o download está sendo feito tá vendo então é bem simples só que vocês tem que estar usando DNS automático tá como é que é o DNS automático você vai vir aqui ó mais opções de conectividade e vai vir aqui ó em DNS deixe ele automático tá não use brevente não use bloqueador de anúncio use apenas o Google Chrome tá que dá tudo certo você vai conseguir fazer o download normalmente fechou bom jovens então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau